Este livro é a continuidade de uma monografia apresentada à Banca Examinadora da Universidade Estadual do Piauí, UESP, Campus Tor 4 Neto como exigência para a obtenção do grau de bacharel do curso de Comunicação Social Habilitação em Jornalismo, sob orientação do professor doutor Orlando Maurício de Carvalho Berti. A Francisca Pereira da Silva, minha mãe. A Juliana Pereira da Silva, minha irmã. Ao Fabrício Pereira da Silva, meu sobrinho. Ao Manuel Souza e Silva, meu pai. A minha madrasta, Valquíria. Aos meus avós Francisco Pereira da Silva e Joana Alves da Silva. E para todos os meus antepassados, esta ode à espiritualidade e à religiosidade popular. Agradecimentos. Este livro, que está sendo entregue aos leitores, é uma forma de identificar a força da religiosidade popular e mostrar um pouco daquilo que é o Brasil real de que falava o escritor paraibano, Ariano Soassuna. Minha gratidão a Deus e a todas as pessoas que colaboraram com a pesquisa, através de suas entrevistas e sugestões, do mais simples ao mais letrado. Minha gratidão aos três mortos por protagonizarem, em um lugar emo, a mobilização popular, em torno de um mistério, movida pela fé. A vida do homem não acaba com a morte do corpo. A verdade é que ela continua existindo de alguma forma, e se não pensássemos assim, a nossa vida perderia toda a razão de ser. Não seria uma grande tolice trabalhar e sofrer tanto para um futuro que acabará em cinzas, transformando-nos em elementos inorgânicos. Professor Seixo Taniguchi, em seu livro, O Amor entre Pais e Filhos. Renato Lourenço de Menezes Prefácio Prefácio à tragédia que obra milagres Renato Lourenço de Menezes, poeta Gênese desta obra encontra-se calcada a partir do trabalho monográfico, TCC, defendido pelo autor ao finalizar o curso de jornalismo pela Universidade Estadual do Piauí. E sua ancoragem teórica, que gravita em torno da ciência da comunicação e da cultura, trata da focomunicação, um método que avança sobre as dimensões simbólicas e formas de expressões da cultura popular nos processos da comunicação. A partir de uma tragédia anunciada pelos contornos dos conflitos agrários ocorridos no Maranhão do século passado, onde vidas humanas eram descartáveis, no ano de 1987, deu-se um caso de assassinato triplo na zona rural do município de Panarama, mais precisamente no povoado Brejo de São Félix, numa comunidade quilombola, onde três homens foram encontrados crivados de balas com requinte de execução e enterrados em lugaresmo como indigentes. Os mistérios que envolveram essas mortes, até hoje nunca desvendadas, aguçaram o inconsciente coletivo da população local e adjacências, formou-se um consenso de fé que transformou pessoas comuns em santos milagrosos, devido, naturalmente, à crueza da tragédia do caso em si e dos efluvios da religiosidade indissoluvelmente ligada a elementos míticos. E assim, na forma precisa e concisa, usando de um processo de análise dedutiva da informação, o autor do livro, experiente e exímio observador do comportamento humano, o jornalista Julimar Silva, ao se deparar para descrever o que seria meramente um retrato de fatos e costumes, de natureza objetiva, vai se infiltrando no assunto até descobrir e esmiuçar, durante o percurso da pesquisa, um rico horizonte de imaginação popular, de valoração da função fabuladora, em que fatos históricos, míticos e do folclore são entrelaçados e geram, por conseguinte, uma narrativa nova, um todo harmônico que busca explorar outras dimensões da realidade. Narrar lugares remotos mesclando personagens de situação existencial sofrida, cenários inóspitos com elementos sociais e religiosos, via conceito da folcomunicação, arrisco-me a dizer que tal experiência forjou um quadro de realismo fantástico que coexiste com a brutal realidade só, se ao dos confins do brejo de São Félix, da barbaridade das três mortes pariu-se o determinismo da consciência trágica que opera o milagre da multiplicação da esperança pela crença da fé. E como a total incorporação desses elementos extraordinários, há uma tautocronia com a realidade objetiva. Caxias, 1º de outubro de 2020. Julimar Silva os três mortos. E os milagres da fé. Introdução. A religiosidade popular em torno dos três mortos em Panarama Mar, entre os anos de 1987 e 2020, expõe as particularidades do fenômeno religioso e popular que se tornou objeto deste estudo e que ocorre no povoado Brejo de São Félix, no limite entre os povoados Toari, Brejo de São Félix e Paiol do Centro, na região leste do Maranhão. A pesquisa tem por finalidade demonstrar os mecanismos focomunicacionais utilizados pelos moradores destas comunidades, que foram capazes de transformar pessoas comuns em santas, e como isso é comunicado. Os três mortos estão sepultados à beira de uma éstrada, Má, 034, que liga as cidades de Caxias Má e Buriti Bravo, Má. Trata-se de três homens que foram assassinados a tiros no ano de 1987. Não se sabe exatamente o local onde as mortes ocorreram, mas foram deixados jogados dentro de um matagal nas proximidades do lugar onde estão enterrados. A reverência aos três mortos, bem como as peregris, nações dos pagadores de promessas tiveram início logo após os corpos terem sido enterrados. Pouco tempo depois, passaram-lhes a atribuir diversas ocorrências de milagres. Ou seja, alguns pedidos feitos aos mortos eram atendidos, o que fez com que as manifestações de fé só aumentassem, a ponto de tornarem-se comuns os acendimentos de velas e o agradecimento de graças alcançadas através dos ex-votos, comunicando uma fé rústica daquele rincão do Brasil. Para trazer à tona representatividade que envolve o fenômeno, além do impacto na vida dos moradores, esta obra que é resultado de um trabalho monográfico já defendido no curso de jornalismo da Universidade Estadual do Piauí, lança-se aos escritos basilares para a pesquisa em focomunicação, como os de Luiz Beltrão, 1980. Com Cid Rado, pai da focomunicação no Brasil, sendo um dos pioneiros no desenvolvimento de estudos que visam compreender a comunicação através do folclore no país e as relações focomunicacionais envolvidas no processo de transmissão e troca de informações, valores, hábitos e costumes através da cultura popular. Além de Luiz Beltrão, autores como José Marques de Melo, 2011, Yuri Parente Aragão, 2012, Sebastião Breguês, 2004, Maria Cristina Gobbi e Jaqueline Lima Dourado, 2006, também tem suas contribuições acolhidas para o entendimento de como a pesquisa em focomunicação trans forma-se ao longo dos anos até o contexto atual com os estudo. 2. Sobre a Folkmídia O trabalho consistiu na elaboração de questões-guias que foram utilizadas nas entrevistas para o desenvolvimento da pesquisa realizada durante as visitas nas comunidades em estudo. A pesquisa ouviu 24 pessoas de diferentes faixas etárias, entre 27 e 74 anos. Pessoas que fazem parte de um grupo previamente definido foram fundamentais para a compreensão de como as manifestações de fé tiveram início e se tornaram, ao longo dos anos, uma referência para os demais moradores, como José Lino Pereira, espécie de líder comunitário do povoado Brejo de São Félix, que participou do enterro dos três mortos e o casal, Valdemar Costa Assunção e Edileuza Campelo dos Santos, que residem no povoado Toari e São Paz da Jo, vem Maria dos Reis, que foi encontrada ao lado das sepulturas, após uma promessa. Este fato, considerado o caso mais marcante na vida comunitária, foi decisivo na construção de um imaginário popular de que os três mortos eram operadores de milagres. Outras duas senhoras fizeram promes SAS para que Maria dos Reis fosse encontrada, Dionísia Alves de Souza, Dudu, Iraimunda Nepomuceno, Mundoca, que residem também no povoado Toari. Elas compõem um rol de pessoas que precisavam ser ouvidas. Bem como, pessoas que aleatoriamente foram entrevistadas para que se pudesse ter a dimensão da representatividade dos três mortos na vida dos membros destas comunidades para o entendimento de como o fenômeno é comunicado. A pesquisa utiliza a técnica da história oral, possibilidade que vem dos olhares permitidos por meio da nova história, através da interdisciplinaridade. A história oral é utilizada como técnica para trazer à luz as razões e as motivações sentimentais envolvidas no compartilhamento pelos moradores das comunidades envolvidas e das práticas junto aos mortos. Por sua vez, a oralidade se mostra um meio eficiente para a compreensão das manifestações de fé dos moradores, da mesma forma que para a história da humanidade. Estudiosos como Lozano, 1993, e o historiador Gisafran Juká, 2003, são utilizados para ilustrarem tal relevância. A oralidade demorou a ser utilizada como fonte de pesquisa confiável, principalmente até a primeira metade do século XX, pois a consolidação da ciência de viés positivista adotava, desde o século XIX, uma produção baseada na utilização de documentos escritos e de preferência oficiais, originais. Só mais recentemente, a memória se tornou um bem precioso e passou a contribuir de forma decisiva para o estudo de novos objetos na cultura, política, religião e tantos outros campos, abrindo um leque de opções do que pode ser pesquisado. As novas formas de abordagens permitiram que antropólogos pudessem dar voz às chamadas minorias. A folcomunicação dos três mortos recorre ao auxílio da memória dos moradores para retratar e entender o objeto de estudo. O objetivo principal é compreender a comunicação informal que permeia a cultura construída coletivamente por processos comunicacionais que são transmitidos por meio do folclore. É dentro dessa perspectiva que a memória é utilizada como forma de evidenciar aspectos que os relatos registrados em documentos não revelariam. Atento ao tempo e ao contexto histórico, bem como a relação dos moradores com assuntos ligados à fé, observa-se que o sincretismo religioso é um aspecto que deve ser destacado, o que demonstra a complexidade e a singularidade na forma como o fenômeno em torno dos três mortos se apresenta. Conduzida na perspectiva qualitativa, esta pesquisa pesquisa, buscou aprender aspectos subjetivos, que estão intrínse, quase em cada pessoa e, por conseguinte, em suas falas, através das interações ocorridas entre pesquisador e fenômeno pesquisado. A pesquisa de campo foi utilizada para a coleta de informações, que contou com o auxílio de instrumentos para a coleta desses dados, como caderno de campo e caneta para anotações das reações dos entrevistados em determinado ambiente, dúvidas que pudessem ser tiradas após ou durante a entrevista. As gravações das entrevistas foram feitas com o auxílio de um telefone celular LG e as fotografias com uma Mac, na digital Sony e através do próprio telefone móvel. As gravações foram relevantes para demonstrar as pausas, como o entrevistado se comporta durante a entrevista e como as emoções se manifestam. Utilizou-se, ainda, da pesquisa participante, que consiste na inserção do pesquisador no ambiente da ocorrência do fenômeno estudado e a interação com a situação investigada. Percebe-se, Doravante exposto, que o método dedutivo é o mais indicado neste estudo, pois a partir do conhecimento dos conceitos dirige-se para o aprofundamento de uma realidade particular e a compreensão de uma realidade que se apresenta como exótica. O presente estudo torna-se relevante pelo olhar dispensado ao fenômeno que pode ser analisado por ângulos diferentes, seja comunicacional, antropológico ou mesmo histórico. Percebe-se que a religiosidade popular aqui destacada é praticada por uma população de maioria católica, que manifesta seus atos de fé diante dos três mortos, como forma de identificação tanto por reverência quanto por pertencimento. O trabalho está dividido em quatro capítulos. No primeiro, intitulado o caso dos três mortos, em Parnarama Amar, é feito um relato do caso em si, baseado nas entrevistas de pessoas que acompanharam de perto desde o momento em que os três homens foram encontrados mortos dentro de um matagal ao lado da Amar 034, no povoado Brejo de São Félix. Destaca ainda, sobre como presenciaram o sepultamento e a construção da religiosidade popular no lugar. Outro destaque é a Romaria que aumenta e ganha fama ao longo dos anos, chamando a atenção dos pagadores de promessas. Frissa-se sobre o milagre que espalhou o fenômeno na região em que a jovem Maria dos Reis, que em 2020 completou 32 anos de idade, foi a principal personagem de disseminação desse fenômeno. No segundo capítulo, a folcomunicação e os ex-votos são elencadas as definições de folcomunicação e folclore, a distinção entre estes termos, bem como, a importância dos escritos de Luís Beltrão, o pai da folcomunicação, e seus contemporâneos para o entendimento da comunicação informal ou alternativa, presente na cultura popular, considerados noteadores. Também é retratado que são e quais os tipos de ex-votos, os diferentes gêneros folcomunicacionais e de que forma a cultura popular se utiliza desses mecanismos para ratificar através de manifestações simbólicas, a fé. Em seguida no terceiro capítulo, dos casos de fé publicizados aos mediados pelos três mortos, são evidenciadas as histórias fé, a solidariedade dos pagadores de promessas e o papel das rezadeiras nos atos de dizer e fazer praticados pelos moradores das comunidades próximas aos três mortos. E no quarto capítulo, da folcomunicação dos três mortos, faz-se uma análise da forma como os personagens estudados praticam a fé nos três mortos e utilizam os ex-votos neste processo, levando-se em conta as características comunicadas no fenômeno. É trazido também como discurso atravessado, não oficial, que se pratica através de uma comunicação informal e alternativa, ganha credibilidade e é ratificado como verdade. E por que, na percepção católica, os três mortos não são considerados santos? A religiosidade popular, fruto do sincretismo religio só, que se mistura na diversidade que é típica do povo brasileiro, é grande inspiração do presente trabalho, pois se acredita que a folcomunicação apresenta-se como a forma mais utilizada de comunicação no Brasil. A folcomunicação trata com amplitude as questões que distom do discurso imposto, do discurso ordenado e da fala manipulada. A expressão popular é genuína e se faz presente como reflexo de situações vivenciadas por pessoas que encontram, na maneira peculiar de comunicar suas crenças, uma forma de perpetuar as heranças que são transmitidas de geração a geração.